Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer. E hoje nós vamos conversar sobre o neocórtex. O neocórtex é conhecido como a camada mais sofisticada do cérebro. Apesar dele ter apenas 1,5 milímetros, ele é o responsável por nos diferenciar dos outros primatas e demais animais. O neocórtex é o responsável por nos permitir ter pensamentos complexos e abstratos. Também é responsável pela nossa criatividade e flexibilidade de pensamento, além das nossas funções psicológicas superiores, como interpretação de estímulos pelos nossos órgãos dos sentidos e funções executivas. Sabendo que o neocórtex é o responsável por nos fazer pensar, fica fácil inferir que é sobre essa película que o Descartes fala na sua frase Penso, logo, existo. Diferente dos répteis que apenas reagem, ou de outros mamíferos que além de reagirem possuem também um sistema límbico, nós, seres humanos, temos o privilégio de ter o neocórtex e assim poder ter raciocínios complexos e abstratos. Mas será que nós estamos utilizando o nosso neocórtex como deveríamos? Ou estamos apenas reagindo, usando o nosso cérebro repetiliano, deixando que o nosso sistema límbico controle as nossas emoções e nos faça reagir diante das situações? Bom, essa é uma reflexão que pode ser feita individual ou coletivamente. Fato é que nós possuímos um cérebro sofisticado e utilizamos apenas uma parte ínfima dele, pois cerca de 87% dos nossos processos psicológicos ocorrem sem que nós nem mesmo tenhamos conhecimento dele. E aí, vamos pensar fora da caixinha? E aí, vamos lá.